Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Luz do Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, começou aí a temporada 6 do nosso querido Reptile, já tá liberado o servidor aqui e como a gente sempre faz, vamos conferir o Homelander aqui, skin e gears do personagem, itens de temporada, skins que nós conseguimos lá jogando AKL no caso e tal, e dá uma conferidinha nas mesas do Invasão. Porque tem mesa nova disponível lá pra gente, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aí, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se tá ligado no esquema, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, que também estão no comentário fixado, acessa lá e dê essa focinha pra gente. Então, sem mais delongas, meus amigos, temos tudo disponível aqui já com a subida do servidor, desde santuário, até mesmo a lojinha ali e tudo mais, vamos começar com ele, minha gente, Homelander, que agora está disponível aqui pra nós, ó. Vamos dar uma conferidinha na questão da aparência, nós só temos essa cor aqui por enquanto, nós teremos aí vídeo provavelmente amanhã com todas as skins, né, todas as cores do personagem, na verdade, e gears também que ele tem. E falando em gears, a gente tinha trago no vídeo de ontem, né, com o resumão do Combat Cast, as gears do personagem, galera, ó, nós temos cinturão, capa e também as ombreiras do personagem pra gente poder modificar. Obviamente, né, eu vou mostrar tudo pra vocês amanhã, quando liberar e tudo, mas é isso, a gente vai trocar a capa do personagem aqui, as ombreiras dele e também esse cinto que ele tá utilizando. Olha só a cara de psicopata do maluco, rapaz, tem como a gente alternar aqui, não tem? Não, não tem, não. É só na questão da aparência aqui mesmo, ó, quando a gente faz isso aqui, a gente vai alterar a postura do boneco, ó. Ele tem esse complexo de deus dele aqui, ó, aí, ó, olha o rosto do maluco, deixa eu dar um zoomzinho aqui, tem como? Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha o rosto do maluco aí, rapaz, olha de poucos amigos. E é isso, meus amigos, Homelander tá aqui disponível pra gente. Como eu falei, amanhã nós teremos vídeo provavelmente com tudo do personagem e vamos lá. Finalizações aqui a gente tem que desbloquear e tal. Partiu agora para os itens de temporada. Na verdade, vamos ver o que tem disponível aqui pra gente na KL, né, as skins que a gente consegue aqui jogando o modo online. Espera aí esse negócio eu abrir aqui pra gente poder dar uma conferida. E, ó, já temos um vislumbre aqui, ó. Reptile, Heiko, Kenshi, Limei e Baraka. Eles tinham falado, né, que nós teríamos aí trajes reptilianos pra cada um desses personagens. E aí estão mostrando aqui pra gente quais trajes são esses e vamos ver aqui nas recompensas, ó. A gente consegue, em Guerreiro, essa skin ali do Reptile. Em Grão Mestre a gente consegue aquela ali do Heiko, que tá bem legal, inclusive. A roupa dele tá um pouco diferente com essa sombrerona grandona aqui. Eu acho que eu não tenho essa skin dele, não. Com alguns aspectos de réptil, né, como eles haviam comentado com a gente lá no Compatcast. Essa máscara ali do Scorpion no Semideus também tá bem da hora. A aparência do Deus Ancestral aqui, né, o traje que a gente consegue desse reptiliano é o do nosso querido Kenshi. Na verdade aqui, pera aí rapidão, pessoal, que minha câmera tá bem em cima aqui, ó, atrapalhando vocês de verem. Aí, ó, Kenshi, Heiko e Reptile são os trajes que a gente consegue aqui jogando a Combat League, beleza? Então, vamos lá agora na parte de itens de temporada, pra gente poder ver o que tem disponível por lá. Deixa eu voltar minha câmera pra cá. Vamos lá na parte da lojinha. Pra gente poder conferir esses itens de temporada, inclusive o tempo que essa temporada vai durar, né, pra ele poder terminar e tudo mais. Buscando conteúdo novo, dá essa demoradinha mesmo de vez em quando. Temos aí 48 dias, pessoal, pro encerramento dessa temporada aí. Nós vamos fazer vídeo falando um pouco acerca disso. Então, vamos conferir aqui o que a gente tem disponível pra cada um desses personagens e depois a gente dá uma olhadinha nas mesas lá do Invasões também. Ermac não tem nada, né, acabou de ser lançado aí na última temporada. Acho sacanagem não colocar nada pro personagem que acabou de ser lançado, mas fazer o que, né? Ó, nós temos aqui leques apenas pra Kitana como item de temporada, não trouxeram nenhum tipo de skin. Ou seja, as skins que a gente vai conseguir pra Kitana e, acredito eu, pra outros personagens aqui que só tem Gears, é só no Invasões na temporada, como recompensas diárias e semanais nos desafios também e tudo. Vamos lá conferir aqui os outros personagens, ó. Da Milena, eles só colocaram um Recolor verde pra essa skin de Titã dela, que a gente já tá habituado, né? A gente já viu na temporada dela lá. Shenzung, nós só temos Gears aqui também, ó, pra personagens disponíveis. É, pelo que eu tô entendendo, eles estão diminuindo a quantidade de Recolors pros itens de temporada e deixando mais skins especiais, né? Com mudanças realmente na pele do personagem e tudo, pra gente poder conseguir jogando Invasões e jogando as torres de temporada também. Quando eu jogar, né? Obviamente eu vou fazer todo o conteúdo aqui que a gente sempre faz em todas as temporadas. Eu vou trazendo pra vocês as atualizações. Mas, ó, General Shao, por exemplo, só tem uma Gear e também essa skin aqui agora que tá diferente, ó. Ele já tá com alguns aspectos diferentes aqui no corpo dele, ó. Bem legais, voltados aqui pro Rapture, né? A cor verde predominante aqui, até as unhas do maluco tão verdes, cara. É isso aí, temos essa daqui pro General Shao. Voltando. Sindel, nós só temos Gears aqui disponíveis pra personagens também. Tanya, a mesma coisa. Devemos ter skins especiais delas ali no modo Invasões. Rain também é a mesma coisa, só tem Gear. Reiko também. É, rapaz. Eu tô passando rapidamente pelas Gears aqui, pessoal. Porque o que mais interessa realmente são os trajes, né? Gears realmente... A gente acaba pegando muitas parecidas, como eu falo, né? Naqueles vídeos que a gente traz referentes à lojinha, né? E aí, ó, vamos lá. Nosso querido Smoke. Nós temos aqui uma variação de cor diferente só pra aquela skin que a gente já tá acostumado dele também. Acho que é a skin de Titã, né? Essa daqui. E mais essa Gear pro personagem. Raiden. Nós só temos esses dois chapéus aqui disponíveis também. Chapéus. Liu Kang. Temos só esses dois braceletes como Gears aqui pro personagem. Scorpion. Aí, ó. Scorpion. Caraca! Ô, louco. Gostei, hein? Essa skin dele de Titã. Ó, e todo reptiliano. Olha os olhos dele, cara. Os olhos de serpente, ó. As escamas aqui em volta dos olhos. As escamas no braço também. Caraca, meu irmão. Essa skin dele ficou massa, hein? Tá certo que é a skin de Titã, mas eu falo assim. A variação que eles trouxeram dele como reptiliano, sabe? Caramba, eu curti, velho. Curti essa skin aqui do Scorpion. Incluindo essa Gear. Bem massa também, ó. Aqui. Nice. Continuando aqui com o nosso querido Reptile. Nós já temos aqui skin de Titã pra poder conseguir com ele no final. Olha essa Gear dele aqui, cara. Coisa muito louca. Ah, se bem que eu não curti muito, não. Esse narigão ali pra frente. Ó, a skin dele, ó. Todo cheio de escamas, né? Nesse formato humanoide dele aqui. As escamas ali também no nariz, na sobrancelha. Do lado do rosto, ó. Nos braços. Fora a skin de Titã. Essa daqui tá bem parecida com a skin de Titã dele mesmo. Mudando só alguns pontos nela. Interessante também. Vamos lá. SubZero. Nós temos aqui a skin de Titã dele só com mudança de cor mesmo. Aplicando um verde ali, né? No personagem, no que já era azul. Vamos dizer assim. E também essa Gear aqui pra ele. Johnny Cage. Eles só colocaram óculos pro personagem. Chapéus aqui pro nosso querido Kung Lao também. Aí a Gear dele. Nossa querida Limei. Olha aí, rapaz. Olha essa skin Titã da Limei, meu irmão. Ó, além das escamas, os olhos também diferentes. Que ela tem ali, né? Ela tem esses aspectos de ácido na roupa dela aqui, ó. Que também tem nos outros personagens. Do Scorpion tem. Como se tivessem derramado o ácido na roupa. E ficou lá. Pô, ficou bem legal esses detalhes. Olha só o rosto, cara. As escamas no rosto da personagem aqui. Que doideira. Os olhos ficaram bem legais também. Pô, curti. Curti. Quero muito ver as outras skins especiais que eles vão trazer pra esses personagens no Invasões, cara. E nas torres de temporada também, ó. Ó, Kenshi aqui também. Com os braços escamosos. O rosto também. A gente só não consegue ver os olhos porque, né? Os olhos deles estão vendados ali por conta dos furinhos. Cor verde aqui também. Bacana. Seguindo. A gente tem aquela gear ali pro personagem também que eu já tenho. Ashra só tem a gear aqui. Nossa querida Nitarra só também tem gears. Essa daqui. Eu já peguei ali em algum lugar também, não lembro. É exatamente onde eu peguei. Ó, a baraquinha. Nós só temos essas gears aqui pro personagem também. Caramba, eu quero ver as skins reptilianas do baraca, hein? Vai ficar da hora. Geras também só tem gear. Havi, que a gente só tem gear aqui pro personagem poder resgatar. Kenshi não tem nada. Ó, pra você ver. Isso aqui que é zoado, mano. Ó lá, ó. Todos os personagens DLC que já vieram há bastante tempo, incluindo o próprio Homelander, ó. O Omni-Man não tem, cara. O Kenshi não tem. Por que que eles não colocam, velho? Não dá pra entender. Eu acho isso zoado pra caramba, sabe? Por quê? Eles não chegaram a fazer pros personagens DLC, só fizeram pro roster base. Essas skins de temporada, entendeu? Isso é uma coisa, isso é um ponto de crítica aí pros caras. Por que que eles não colocaram pros DLCs? Mesmo que não queiram colocar pros convidados, coloquem pros personagens de Mortal, entende? Mas é isso aí. Bom, essas são aqui as skins de temporada que a gente tem, pessoal, disponíveis. Santuário a gente ainda vai fazer o resgate dos itens todos que tem nessa temporada específica. A gente vai trazer um vídeo separado pra vocês. Agora, vamos dar uma conferidinha rapidamente aqui nas mesas do Invasões, ó. Porque nós temos mesa diferente aqui, cara, ó. Inclusive o portal de acesso tá aberto, coisa que não deveria. Se eu bem me lembro, nas temporadas ele começa bloqueado. E quando a gente passa a primeira mesa, abre o portal de acesso. Eles tão dando brecha aqui pra coisas acontecerem, né? Então nós temos aqui o Templo do Fogo, Colônia Tarkat, esse daqui é o Festival de Sundô, né? Se eu não me engano. Muralha, Floresta Viva e esse daqui, cara, ó. Essa daqui, na verdade, é uma mesa nova. Porque reparem o desenho dela ali, ó. É o Flash Pits, entendeu? Então essa é uma mesa nova que eles estão implementando aqui pra gente. Eles nem comentaram no Combat Cash, acho que eles deixaram como surpresa realmente pra nós, né? Mas nós temos aí, ó. A última mesa aqui é a do Reptile pra gente poder enfrentar o Titã, né? Ela é uma mesa nova, que são os Flash Pits. Quero muito ver como é que eles implementaram ela ali, cara. Pra gente poder rodar no cenário, ver as coisas grotescas que tem ali dentro também e tal. E tem alguns detalhes também que eles falaram ontem no Combat Cash que eles estão implementando pra essa temporada 6. Que a gente vai dar uma verificada. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Chegou aí o Homelander. Mostrei aí pra vocês todos os itens de temporada. As recompensas que a gente consegue aí também na KL. E esse novo mapa, né? Essa nova mesa lá no Invasões, que é o Flash Pits. Espero que vocês tenham curtido, meus amigos. Mais tarde teremos vídeo aqui dando uma conferida nos itens da lojinha também. Que temos coisas novas por lá. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais e... Fuemos, meus amigos!